A grande paixão primeiro é Cristo, Jesus, é a igreja. Chegar aos 89 anos, para mim foi, continuou sendo uma surpresa, porque eu nunca me preocupei com a idade, como até hoje não me preocupo, como é que vai ser o final de minha vida. Eu entrego tudo nas mãos de Deus, mas eu considero uma graça ter chegado a 89 anos e com esse vigor, essa saúde que eu tenho, passei por momentos meio críticos, é verdade, mas hoje estou muito bem, de saúde. E como padre, uma graça para mim ter chegado a essa idade também, já completei 63 anos de padre, vou para os 64, e cada vez me sinto mais feliz, porque não estou assim à margem do ministério. Eu continuo trabalhando, continuo fazendo o que posso, graças a Deus, todo dia celebro a missa aqui na paróquia da Santa Cruz, todo dia de manhã. E depois poder ajudar nos finais de semana, aqui na paróquia, ajudar onde for solicitado. Então, são crismas, muitas crismas, festas do divino e outras festas, solenidades nas paróquias que os padres me convidam para presidir. É claro que eu nunca esperava ser bispo, eu nunca queria ser bispo, mas aconteceu e aceitei ser bispo já há 23 anos. Eu posso dizer, acredito que não há uma pessoa no mundo, não conheço nenhuma pessoa no mundo que tenha antipatia por mim, graças a Deus. Tenho muitos, muitos, muitos amigos, isso é que me dá muita alegria. Eu gosto de fazer crismas, os padres dizem, que é, alguns padres e pessoas, assim, catequistas, dizem, ah, os crismandos recebem a crisma e depois desaparecem. Olha, eu não sou negativo, assim, negativista nesse sentido. Muitos desses jovens se afastam por um tempo, mas depois da saudade, da saudade eles voltam, voltam e se tornam depois bons pais de família, graças a Deus. A igreja, todo lugar onde eu estive, foi a igreja que me acolheu, né, como padre, padre jovem, depois reitor em Antônio Carlos, seminário em Antônio Carlos, depois 14, 13, 13 anos e pouco, depois 14 anos em Azambuja, e depois aqui na arquidiocese como vigário geral, professor do ITESC. Olha, em toda parte eu fui muito bem acolhido em nome da igreja. Louvo a Deus, agradeço a Deus o ter, assim, nascido numa família tão cristã, tão católica, e fui educado, a minha mãe era uma santa mulher, me educou desde criança, ela queria ter um filho padre, era o sonho dela, né, e o irmão, outro irmão meu também foi ao seminário, mas desistiu. Mas eu, desde criança, meu sonho sempre, sempre, sempre foi ser padre. Sempre, desde criança. Então, isso foi uma graça de Deus. Então, já como seminarista, eu percorri as praias de Jaguaruna, nas férias com os colegas, para coletar bromélias, orquídeas, digo, orquídeas. E formei já um pequeno orquidário, lá em São Lugero, na nossa casa, onde eu morava. Mas depois, por muitos anos, eu não pude mais me dedicar às orquídeas, e então tive que abandonar tudo. Quando voltei para, como reitor em Azambuja, aí me sobrava um tempinho. Então, lá comecei, renovei meu orquidário. Quando vim para aqui, para São José, aqui na Paz, eu trouxe as orquídeas, mas não tinha mais tempo de me dedicar a elas. Me desfiz delas, e aí passei para o cultivo de bromélias, que é mais simples, mais fácil. E um amigo médico de São Paulo, um dia esteve aqui, fotografou todas as minhas bromélias. Num dia, publicou um livro impresso em Barcelona, e me presenteou com esse livro, com as bromélias de Vito Schlickman Röttger. Aí me desfiz, vendi o restante que tinha, e retornei às orquídeas. E agora tem um orquidário assim, mais ou menos, não é muito grande, mas não é tão pequeno também. Eu passo horas do dia entre as orquídeas, e o restante do tempo, lendo, escrevendo, diante do computador. E aí Obrigado.